Olha, gente. Olha quem é. Olha só, quem tá aí, hein? Vamos ver quem tá aí? Meu papadinho! Meu papadinho chegou! Meu papadinho! Ô, maminha! Ô, meu papadinho! Ô, meu Deus, que era um guia! Meu papadinho chegou! Ô, meu papadinho! Ô, meu papadinho! Calma, calma! Dois dias só que você viu, papai! Só dois dias! É só dois dias que você viu, papai! É só dois dias! Gente, cheguei agora de viagem, né? Aí Pipinha, o mãe tava contando, hein? Que Pipinha dormiu na casinha e acaba vagando de madrugada com saudade do papai. Aí, deixa eu mostrar o sonzinho. Pipinha, aqui, ó, na bundinha dele. Deixa eu mostrar pro sonzinho. Aqui na bundinha dele. Tá tipo uma peladeirinha, ó. De saudade. É saudade que está do papai. E aí, meu filho? O que você tá comendo? Dá aqui um pedacinho. Dá um pedacinho. Dá um pedacinho. Dá um pedacinho. É, eu sou dozinho. Eu tenho cara de dozinho, mas eu não sou dozinho, não. É, eu sou muito nervoso. Ai, cadê o doentinho? Cadê a janelé? Cadê a janeléia dele? Cadê a janeléia do papai? Ele está falando umas parabéns. Ele está falando as parabéns. Meu catetão. Meu catetãozinho. Ô, neguinho. Se a gente não for o papai, né? É, dois dias sem meu papai, ele fica triste. Ô, meu filho. Papai te dando carinho. Você é muito agressivo. Deixa eu dar um beijinho. Ai, nenê. Ô, meu filho. Ô, meu Deus. Ih, que cachorro agressivo. Que nenê agressivo. Deixa eu dar um beijinho. Você vai morder, Tatal. Deixa eu dar um beijinho. Vai dar beijinho que vai morder, papai. Não gosta de beijo, não, papai. Não gosta de beijo, não. Fica aí, Pipinha. Vamos falar com o Pipinha. Pipinha? Vovó falou que você sentiu minha falta, Pipinha. Vovó falou que você sentiu minha falta. Você sentiu falta, papai? Você sentiu, Pipinha? Você sentiu falta de papai? Você sentiu minha falta? Eu achei que beijinho, papai. Olha, você está muito agressivo. Por que você está agressivo, Pipinha? Ô, Pipinha. Calma. Ô, meu Deus. O senhor tem nada aqui. Dá um oi para os fãzinhos. Dá um oi, fãzinhos.